Música A UFSM e a Universidade Franciscana iniciaram no dia 4 de maio a realização de exames para diagnóstico do novo coronavírus. A estimativa é de que sejam realizados 150 testes por dia. A equipe é formada por profissionais com experiência em biologia molecular. Professores, técnicos, acadêmicos dos cursos de pós-gradação e a graduação da UFSM, do USM e da Universidade Franciscana. O trabalho atende demandas da região central e do estado. Profissionais da linha de frente da Covid-19 com suspeita de contágio também serão atendidos. Música O trabalho da equipe consistiu na elaboração dos POPs, que são procedimentos operacional padrão, e a partir do recurso financeiro oriundo do Ministério Público do Trabalho, foi possível fazer a aquisição dos produtos que serão utilizados para a realização dos testes. Os nossos testes passaram por uma validação interna e estão sendo validados pelo LACEM, onde nós enviaremos amostras e será feita uma contraprova. A partir de então, nós teremos referência para o LACEM, para a realização dos testes na região. Música O sucesso desse trabalho só foi possível graças à dedicação, o comprometimento e a competência dos biólogos, biomédicos, farmacêuticos e veterinários, que em 30 dias se organizaram para a execução desses testes. Música Música